Música Cortando os meus dias Para aparecer Testemunhas vão contar Não vou te perdoar Sangue, sangue Por todos os lados Sangue, sangue Por todos os lados Assassina, se me chamam Eu sou muito pior Vingadores sem meu nome Não vou te perdoar Sangue, sangue Por todos os lados 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 Não vou te perdoar Não vou te perdoar Música Por todos os lados Bota na mão Música Transcrição e Legendas Pedro Negri